Eu vou escolher TR, vou escolher TR. Ele tomou? Ele tomou? Tomou não. Eu vou escolher TR, pô. Não, escolhi TR, eu falei ainda. Ele vai vir TR agora. Ah tio... Ae, 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 ae. Ainda falei, ainda falei. Dego quer vir aqui pagar de louco aqui. Fica atirando o corpo e pichando, tio. Eu vou bagar vocês, quatro escuro no baixo, quatro escuro no baixo pro meio, que eu vou bagar vocês. Você é louco, luco. Fica pichando, atirando o corpo aí, ele quer ser lastrado, maluco. Respeita, caralho. Vou bagar pra vocês aí, cuidado de baixo. Vira op, vira op, vira op. Vai atirando o corpo dele, o outro não roda. Terda. Nossa, a porta negue virou, nossa. Contratado. Planta aí, primo. Tem um com 10 caí. Chegando, Caete. Mas tem um cara comigo aqui, que é isso? Tem um cara bomb ainda. Nossa, deixa eu plantar. Defusaram, defusaram direto. Aí, ó. Puta, mano. Tinha um cara plantando, tem um cara no bomb. Que é isso, cara? Pegam no cano aí. Quem vai apagar? Pô, o cara deixou plantátil. Só esquerda então. Todo mundo baga à esquerda. Vai ter escuro barro aí, ó. Paguei sim. Altar, altar, altar de buraco. Altar de buraco. Altar morto. Buraco morto. Já vai, Timote. Já vai, Timote. Já vai, Timote. Tem para de fora. Tem para de fora. Tem para de fora. Só prata, só prata. Vou bagar, vou bagar. Bande aí. Flashbang. Nossa. Vamos lá também. Dá escuro, dá escuro. Vai, paga, 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 paga. Paguei, 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 paguei. Não funcionou. Dois portas e um escuro, eu acho. Nossa, não vai dar, OKS. Não vai dar, mano. Eu tô com um barra, um barra dois, assim. Eu vou ter que matar um fundo pra dar certo, tá ligado? Vai, paga. Vai, paga. Vai, paga. Vai, paga. Nada fundo, nada fundo. Vai dar um show, vai dar um show. Eu falo, mano. Eu falo. Eu tomo muita bala, meu Deus do céu, mano. Daquela, aquela. Ah, não, mano. Morri de novo pro Akashi, mano. Tela de Naruto, eu falo, velho. Vou pagar com vocês, vou pagar com tudo aí, ó. Vou pagar nas botas. Ok. Bora, vamos embora. Paguei na esquerda. Nossa senhora, me travaram de mudança. Fica cego. Buraco, buraco, buraco! Buraco, buraco! Não, ele tinha longa aí, tá ligado? Vai, vai, vai. Spoca curta, eu vou pagar vocês comem smoke. Vai comem smoke. Pronto. Paguei. Bom, 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 bom. Caiu, caiu, caiu. Morreu. Morreu a varanda. Skinner, skinner da varanda. 10 de vida, 10 de vida. Muita mira. Pra direito. Cê é louco, tio. Eu falo, mano. Nós estamos jogando no CS de alto nível aqui, moça. Nossa, eu vou matar um cara passando a meia aqui. É bang, KS? Precisa sair? Agora é o inverso, hein, mano. Nada fundo, SPA, hein, velho. Fleece aí. Não, dois fundos, dois fundos. Ah, dois. Vou pegar a main pra vocês aí, quem que é? Altar e buraco, altar e buraco, velho. Vou pegar a main pra vocês aí, Luquinha, quer? Ainda não. Vou bangar. Paguei. Aqui, bacetei, velho. Altar. Bom, é, buraco. Buraco é meu? Buraco. Acertei buraco. 10 de vida, um. Os dois. Pegou o C4. Vou tacular, ó. Tacular. Mano, calma, calma. Tá pegado os caras, os dois. Eu vou pescar os caras. Boa, tá pegado, tá pegado. Pode ir, tá pegado também. Tá pegado. Boa. Tem smoke. Por quê? Acertei, acertei. Acertei, acertei. Ai. Que ruim, pah. Passou carro, se vai entrar. Não. Ai, eu sabia que ele tava ali, mano. KS, bless aí, igual agora. Bless aí, igual KS. Nossa, é hora. É só hora de brilhar, meu garoto. Eu vou soltar a blank também, viu, mano? Nossa, eu gostei daquela. Nada f... Não sou meio. Ah, não. Não. Eu ganhei, Fábio. Não, eu ganhei. A gente, a gente, a gente vai fazer GGH. É lá no fundo do hogar, tá papo? Faz o, faz o. Ó, vem, 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 vem. Tá close aí, aí. Faz, faz, faz. Tá tirando o fundo. Meio, um, flechar. Ó, flechei ele, flechei ele. Corre. Nossa, já entrou nada. Não, não. Tem dois varandas, não. Mocou a varanda. Mano, tem um fundo, só que é voltar fundo. Tem um fundo avançado, só que. Volta fundo. Esse é dois A, então. Dois A e dois B. Dois A e dois B. Dois A e dois B. Um varanda é a mesma, foda-se. Sai louco, sai louco, sai louco, sai louco, sai louco. Bora, sai louco, sai louco, sai louco. Rampa, rampa, rampa. Fudo, fudo. Nossa, ele é muito grande. Certei ele. Mano, não é C4 onde me droparam ela, mano. Bora, mano. Ô, eu tenho as boas aqui. Eu tenho as boas aqui. Vou mangar do Ronaldinho em Gaúcha. Faco, não, abaixo, Faco. Banguei. Ó, duas mole aí, ó. Tá tendo lá, tendo lá. Ah, mano. Deu carro, carro, carro. Chegou a porta. Chegou a porta. Porta já, porta já. Consegue? Aqui, tá ligado? Se souber fazer as flash, esquece. Eu vou fazer as últimas. Deixa que eu vou bagar do Roberto Carlo pra nós, mano. Relaxa. Banguei. Tem que dar uma baixadinha. Abençoa, Senhor. Nossa, quanta banguei. Alô. Olha lá, ó. Perdido o rampo, olha lá. Perdido o rampo, RRN. Nossa, eu tô na cruco, ó. Fica aqui, ó. Parada, parada, parada. É pé, parada, isso aí. Eu vou ficar aqui, porque esse cara vai avançar fundo. Esquece, tá ligado. Quase, você é minha, quase, você é minha. Falei faranda, guys. Ah, Henrique. Você matou, mano. Hã? Eu tô... Mais um, mais um, mais um. Peguei. Faca. Matou na faca aqui. Tem um fundo, tem um fundo. Matou na faca. Dá tiro fundo 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 fundo. Fundo um fundo fundo. Dá tiro. Não, mata, não mata. É faca, é faca, é faca. É fundo. Essa faca chega onde eu... Ah, eu vou morrer. Coloca aí, corre aí. Ô, jogou demais, querendo. Ah, não tem nem drop. Jogou demais, não tem drop também. Olha, mano. Vou fazer um D&D, ó. Falei, se afundi. Eu vou fazer... Mano, eu vou fazer... Tá meio? Temos um passo, B2, só. Tá meio, 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 meio. Sai teu pé. Deu pé varanda, ô. Pega-me, pega-me. Deu pé varanda. Tá um louco, mano. Vamos abrir um... Oi? O do I5. Cai na bola só. Tinha que era a B5. Ó, porta, porta. Ó, ó. Porta. Os caras são anônimos, mano. Tipo assim, os caras não querem ser profissional. Eles falaram já pra nós, tá ligado? Então eles não querem ser conhecidos, não querem ser nada, tio. Ser prestigioso. Mas... Abri! Vai subir, ó. Nada. Puxou meio o bobo aí. Vai, rapaziada. Vai CT. Aqui, vai CT. Quem é lá, hein? Bob, Bob, Bob. Transform. Não, não tem a tua, hein? Não, não tem a tua, hein? Não, não tem o bobo. Foi 2. Não, isso que é. Ó, uma bombinha lá, rapazinha. Varanda, varanda! Quieto, quieto! Mano, não larguei! Mano, tá a varanda presa, um! A bomba foi plantada. Varanda presa. Varanda presa, indo pra esquina. Esquina? É, tá pra esquina caindo! Cê tá louco, tá a varanda presa, mô! Tá aqui ainda, varanda ainda. Não pulou não, acho que tá dentro da varanda ainda. Perda, perto da esquina. Boa, mais um, mais um! Sabia! Pescar dinheiro pros caras aqui, no E52. Um E52. Ah, um E52. Ai, já tirei antes! Fletinha do Roberto Carlos! Fletinha do Roberto Carlos! Ai, não abençoa, olha. Primeiro A2. Não, sei lá. Fletindo a merda. Fletindo a merda. Fletindo a merda. Vamos de aí. É, varia a merda. Varanda, varanda! Ah, cago! Pela tá pra mim! Nossa, cara era do cães! Base é minha, Lucas! Base é minha, Lucas! Cuidado o pé só! Fundo! Fundo! Vem no walkzinho! Mano, flash a várias fundos que eu vou sair na base CT dos cards. Qual é boa? Qual é boa? Flash a fundo pra mim, que eu vou sair na base CT. Nossa, deixou no C4. Ficou muito cedo aí. Ah, gente, que flash são essas? O que é isso? Pega o clato aqui, pra as F4. Pega o fundo, pega o fundo, pega o fundo. Feija, explodão. Três no fundo. Nossa Senhora, nossa Senhora. Peguei. Desculpa, Fábio. Peguei. Peguei. Eu tenho smoke. Bocai uma paranda e jogaram o carro. Bocai uma paranda e jogaram o carro. Bocai uma boa. Bomb, bomb de alp. Não, normal, normal pra trás. Se deram uma AK aqui eu vou foda, velho. Tô jogando aí, boss. Precisando melhorar meu frag. Não sei se estão jogando, mas a gente tá jogando no Brasil, mano. Mas assim, os caras estão só um sueco, tá ligado? Nada fundo. Varanda, varanda, varanda. Não, 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 mas varanda, varanda. Vamos lá, varanda. Vamos ver a varanda. Nossa, é fogo no carro. Vou matar o na faca, já, já. Outro base, outro base. Outro base, certeza? Não, não, não. Certeza não. Varo, 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 varo. Varo, 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 varo. Baguei atrás de vocês aí. Apareceu. Primo. Nossa, é o Leha, mano. Mano, é o Leha, vocês não plantou, olha. 20 de HP mano. Clipa aí, Leha. Le, 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 Man. cruzinha, mano tem que reportar uns cara desse não dá tchô mais uma esquerda peguei, escuro baixo, escuro baixo peguei outro escuro baixo peguei outro meio troca comigo, troca comigo Velasco troca comigo Velasco troca comigo ah não ah não o próximo B2 é B2 hein que é pro respawn hein, pra poder saber jogar todas as explosões moquei pra vocês ai pra sair, vou smocar se você está certo eles moquei, eles moquei eu pago pro C, cara varei que eu pago pro C ou... nada varando errado eu saio eu saio eu saio pra você jogar eu saio eu saio pra você jogar porque você é muito bom parceiro vamo pra onde quer outro acertou ainda varada, varada rápido nada B guys 2x 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 tá entrando B vai trobe mesmo zoado não xinguei ele não vamo respeitar ele ai vagabundo cara leve 1 assim véi, cê é louco cê é louco paga a fonte pra vocês ai paga a fonte não, eu já falei eu já falei já já falei o que eu tinha falado mano relaxa 11x7 véi a gente né cê é louco vai, pô, não entrou vai, pô, pô. pode ir pô, tá, pô vai, pô, tá pô, tá pra 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 lá ocorre pô zoado, 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 você tá zoado de stric boa aqui, 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 aqui ó, cemezinho tem que ganhar dos caras tem que ganhar dos caras eles vão ser profissor mas é o nível acima vamo ai agora tinha um beta mesmo pro baixo olha 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 tem um olha tentou fazer smoke porta aqui pra passar a varada tem um cara mais cara escuro cima vou dar um pique aqui cara daqui é meio agora o flash meio vocês vão consertar meu deus vamo atira meio dois meio doados c4 escuro c4 escuro bota aí escuro esse meio 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 vamo vou pescar fundo aqui não flecha atrás de mim não preciso flechar fiz smoke meio fiz smoke meio eu vou varando também não passou não passou fundo vários fundo vários tentei pega pé pega pé pega pé o caralho vai 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 muito fundo muito fundo com o que aqui uma ferrada fui pescado pro timoetheon mano timoetheon tá ligado mano mano não é isso não eu acabei de ser com o que é foi Mas vou caber psilocas, nem costa aí. Tem um flash mesmo. Pode passar na varada? Pode, pode. Foi eu. Tá. Tá. Varanda, varanda, varanda. Varanda? Ninguém sobe. Não, tem só um. Voltou dois meios, dois meios. Vamos saber. Só fecha, só fecha. Voltou, voltou. É A, é A. Voltou A. Passou. Não, não, não. Passou. Passou A. Peguei um merda. Tem um skin ainda. Não, matou da skin. Dentro da A já, eu acho. Pode ir, Lucas. Escrevei um ultimate. Bomb aqui, tá. Comendo fundo. Peguei um skin, né? Tem um B2, né? Fundo, fundo, fundo aqui. Tá com você? Vou pra B. Tem um B2 lá, tem que ser. 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 Tem um B2 lá. Esquece o fundo, esquece o fundo. Eu tô perto. Nossa. Nossa, ele até falhou. Nossa. Nada bem, nada bem. Nossa, eu gostei. Peguei um B2. 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 Peguei, quebrado. Fazины porque... Peguei um B2. ... Peguei um B2, com parkour. P друга. Peguei um B2. Eu smaco, eu smaco. Nossa! Nossa! Tempo aqui, Lucas. Nada? Nada. Cuidado do AWPB aí. Espera o banan. Espera o banan aí. Estou pulando com você, Kaique. Só tinha ele. Buraco, buraco. Passou comigo. Buraco, tem buraco. Cuidado. Tem varada também. Mais um, mais um. Dois fundos. Nossa! Vai passar, vai passar. Vai passar. Vai, coach. Deu jab. Um fundo ficou e dois varadas. Isso. Um. 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 Tem kit na bomba? Um. 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 Tem瓜, um... Um. Um. Nada fundo, mano. Nada fundo. É B, mano. Isso é B. Isso é B. Isso é B, mano. É B. Esse é fundo. Fica no bomb, sei lá. Fica no bomb. Eu peço baranda na esquina pro seu, Razet. Cheguei e flechei, flechei, razet. Flechei, razet, razet. Acertei um fundo. Acertei outro fundo. Mais um fundo, né? Mano, acho que tem um esquina e um... É o que marca B, o outro. Fundo e esquina, fundo e esquina. Vou pegar. Passou o buraco, velho. Peguei o meio. Tá puxando fundo. Tá puxando fundo. Vai aparecer agora, então é isso. Eu tenho uma fleche, hein, velho. Passou? Passou o bomb. Vou girar pro fundo, Lucas. Vou girar pro fundo. Cuidado pulando base aí. Ó, tá no... Tá C4, será? Tá, tá. Tá, tá. Toma, filha da puta! Toma, filha da puta! Caralho! Vou... Vou garantir a B agora. Alguém smoke a meia? Alguém smoke a meia? Eu smoke a meia. Você é mal? Vou matar a B, vou B, vou B. Vamos, vamos. Não tenho pra ir fundo. Não tem pra ir fundo. Não tem pra ir fundo. Não tem pra ir mais. Não tem pra ir mais rápido, hein, eu acho. Matou na smoke B. Ruxou, 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 ruxou bem, ruxou bem, ruxou bem. Ah, mano. Eu não tô aguentando mais esse jogo aqui, não, velho. Oh, eu vou... Eu vou mandar uma gay fundo. Eu dominar fundo. Posso mandar uma fundo aí? Eu vou tomar azul. Mano, é que o Timóteo... Ele é muito bom, velho, ligado? Ele tá desperdiçado. Tá desperdiçado. Nada bem rápido. É. Cadê o fundo? Pode, pode, pode. Dois fundos, dois fundos aqui. Tô fechadaço o fundo, velho. Varanã caiu aqui. Bagamei, caí. Bagamei, bagamei. Flashbang. Passou varanã, passou varanã. Peguei em meio. Se quadro por. Fundo entrando. Fundo entrando um. Fundo entrando um. Voltou. Boa, rapaziada. Vamos, rapaziada. É Major. Quem deu o pé, desce ele. Molotov então. Vou montar o azul, caí. Vou montar o azul. Vou montar o azul. Vou fazer smoke pra você passar aí, caí. Nada fundo, nada fundo, nada fundo. Chegaram aí, Hazard? Tem B2 extintado. Tem B2 extintado. Eu tenho flash, eu tenho flash. Valoriza. C4 varanã, C4 varanã. Eu entro. Fechou meio. Tu pode entrar no meio. Tô varanã com você, Fabio. Tô pegando pra você, Fabio. Tô pegando pra você, Fabio. Tô pegando pra você. Tô pegando pra você, Fabio. Tô pegando. Pegou os quadros, pegou os quadros. Hum, escuro zoadaço, velho. Peguei B2. Botei meio, botei meio. 3x2, rapaziada. Entrou B2, entrei B2. Feche, feche, feche. Passou o bomb. Pezinho, pezinho. Vamos fazer um pezinho aqui. Pezinho. Desculpe. Vamos fazer um botão. Vamos fazer um botão. Vamos fazer um botão. Vamos fazer uma botão. Fazendo um botão. Vai mais. É o doido! Ele ganhou.